Fala pessoal, Friozói aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e eu tô trazendo aqui hoje galera um pouquinho da gameplay do game The Crew, um game da Ubisoft de um mundo aberto de corrida e esse é um dos games que eu peguei de graça na promoção Ub30 que teve aí da Ubisoft na sua loja virtual e vou mostrar aqui um pouquinho então, o game ele tá em português, eu acho bem bacana e ele tem essa proposta de mundo aberto online, infelizmente ele é online 100% do tempo se você não tiver uma conexão online com ele, realmente não dá pra jogar assim como o game The Division, também que é do mesmo estilo, só online mas eu tô achando bem bacana até, hein, pelo tanto que eu joguei aí ó, chega a corrida, tamo aqui numa pista, ó, vamos ver o mapa olha isso galera, os Estados Unidos inteiro, mano, inteiro óbvio que não tem todas as cidades do... isso era de se esperar mas enfim, vamos lá onde tá marcando a gente precisa ir pra Detroit tem uma corrida que tá tendo lá vamos seguir então vou dar a volta aqui questão de jogabilidade eu curti até, não é nada muito... dá pra comparar esse jogo aqui com o Forza Horizon né, pela questão assim de mundo aberto, pra você poder... pra você poder dar uma passeada, né apesar de que eu ainda acho que o... opa o mundo aberto desse jogo aqui, ele é um... ele é relativamente maior, né, por se tratar do país inteiro então acredito eu que seja um pouco maior sim do que a gente encontra no... no Horizon mas é da hora, tamo jogando aqui, ó, no meio mal olhado com outro corredor aqui no meio do caminho um desafio do nada, circule os postes eu tô jogando... eu joguei um pouco só desse jogo, não sei muita coisa não comecei a jogar ele... joguei um pouquinho só e já resolvi mostrar um pouco pra vocês então tem muita coisa ainda que eu não sei ainda da probabilidade do jogo, né aí errei de novo um pouquinho... um pouco além perdi o desafio, mas vamos continuar aqui o objetivo principal é chegar em Detroit Vou mostrar as câmeras pra vocês Deixa eu... Aí Mostrar as câmeras Isso aqui que eu acho que dá a melhor sensação de... Ah, peraí Cheguei num lugar ali Tem que marcar certinho aqui pra onde a gente precisa estar Que é aqui Beleza Vamos seguir até lá então Então, essa câmera seria... A câmera que dá mais sensação de velocidade Seria essa aqui Eu não curto ficar muito nela não Ó, tem a câmera interna que eu achei bem bacana E pelo que percebi não marcou no mapa Poxa Marca Ou talvez é porque eu tô muito perto Já não entendo Ah não, agora marcou parece Tá, vai entender né Agora sim, vamos seguir Então, curti bastante essa câmera aqui Chechou Ah, não Resinha básica no meio da rodovia mesmo Sem perigo algum 100% seguro Ó, nossa Nossa, mano Isso eu não faço de novo, hein Eita Será que dá pra atropelar as pessoas aqui? Nossa, fiquei interessado agora Não que eu seja um psicopata Vamos ver Olha o jeito que o mano corre Vem aqui Vem aqui Vem aqui, vem aqui Nossa, ele dá um zolé Ah, não dá Ah lá, não dá Pelo jeito ele sempre vai desviar Ou eu que não tô conseguindo pegar ele, né Não, não dá, mano Esse carro ainda não Não ajuda muito, não Aí chegamos no ponto Bora corridinha então Eu joguei acho que uma corrida só ainda No jogo Teve a perseguição no comecinho Tô bem no começo do jogo praticamente Ó, eu acho uma boa esse jogo aqui Ainda mais que ele tá de graça, mano Aquele ditado que de graça tem injeção Mas esse jogo aqui é um jogo bacana, hein Pelo pouco que eu joguei Achei interessante até a jogabilidade Achei que ele era um pouco mais preso Em questão da jogabilidade Tá, inicia Bora Aí Corridinha Corrida à noite Com o Muscle Car Vamos tentar pegar, hein Ó, o trânsito contra Pra dificultar Um serviço Corridinha em Detroit Assim dá pra gente acompanhar o ambiente do jogo Uma dúvida que eu sempre tive desde o começo do anúncio desse jogo aqui Há um tempo atrás Foi de que Como eles iam lidar com o mapa Em que a proposta seria os Estados Unidos inteiro Então, é, foi de se esperar que tem partes que você vê no mapa que são iguais Mas as outras sim, que são de diversificar o ambiente, né Diversificar o mapa Você tem um mapa totalmente diferente de tamanho dos Estados Unidos Complicadinho, né Mas tá bacana, os gráficos excelentes Vamos lá Cheguei em primeirão O que que é isso Caraca, mano Detonou o carro ali Aí, ó Nível 2 agora Bem no começo mesmo Bem-vindo a Detroit E aí Hey, bro I need a ride I got you Everything all right? Fine Let's go Tá, o cara pediu carona A gente vai levar ele, será, até o lugar Beleza, vai para a ponte Ah, tinha que virar Pô, jogo Não ferra, hein Até ele marcar, até eu ver ali Onde que tinha que ir Mas vamos lá Tamo seguindo Opa Segura Fiquei perdido Onde estava a curva Esse carro nervosinho, hein Falar para vocês Curtir Tamo chegando Aí, boa O somzinho é bem básico O somzinho é bem básico até, né O somzinho é bem básico até, né E aí E aí Olha a treta, mano. Cara, é só observando. Caraca. 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 O que você está fazendo, cara? Ajuda-o! Ele está morto! Tem que ir. Isso não é meu. Esse é morto. Não! Cinco anos mais tarde. Olá, Alex. Meu nome é Zoe. Eu acho que podemos nos ajudar. Você conhece esses caras, certo? Claro que você conhece. Um matou seu irmão, outro matou o suicídio. Aqui está o negócio. Eu quero esse cara. Especial agente Coburn, ele está morto. Tudo que eu preciso é a prova. E você quer esse cara, Dennis Jefferson, a.k.a. SHIP. O líder do 510 motor. Eu estou em. Você tem 8 ou 3 anos aqui. Eu posso limpar essa parte. Eu posso limpar essa parte. Eu sei que eu estou em. Ok. Você está trabalhando para o Tribunal Federal de Investigation. Eu não tenho nada contra estar na direita. Eu posso limpar essa parte. Porque tem um carro que fica dentro. Tem um carro que está reclamando da casa. Eu estou em contato. Eu estou mantendo isso. Ok. Quem vai ficar no momento. Eu vou ficar em contato. Eu estou mantenendo isso. Quero que ele fica irritado. Nossa, isso pareceu tipo um Velozes Furiosas. A gente tem um budget para essa operação, Alex, mas é limitado. Eu tenho dado você o suficiente dinheiro para comprar e configurar sua primeira roda. E a gente seleciona agora o carro. A tática do menu tem a sala de exibição, tem o Camaro SS, Nissan 370Z, Mustang GT, Dodge Challenger. Eu vou ficar com... Que dúvida cruel. Ah, dá para fazer um test drive? Não, eu vou ficar com o Camaro. Eu vou ficar com o Camaro. Vamos lá. 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 Vamos lá.